Oi meus amores, boa tarde pra vocês. Excelente tarde. Tudo bem, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde pra você também. Eu já fui educadinho, gentil, esperando todo mundo falar. Muito querido. Ótima tarde pra você, o seu Entre Família está no ar até as 4 da tarde, ao vivo. E isso é sempre muito bom de a gente repetir, estamos ao vivo pra você. Inclusive, se sentir muito à vontade de falar com a gente ao longo do programa, que a gente gosta demais. Isso, 2h30 em ponto, viu? Bateu o reloginho ali, 2h30, indo já pra 2h31. Obrigado pela companhia aqui na telinha da TV Novo Tempo. Sempre, né, assuntos incríveis. E nessa semana, Darlene, de pastoralês... A gente tá muito fofa. É, muita fofura, né? Mamãe. Mas eu não sei de onde vocês tiraram, que mamãe é uma coisa fofinha, mamãe é muita ralação. E é disso que a gente tá falando por aqui pra vocês, é verdade. É, aquele abraço de todos. Hoje, por exemplo... Mãe, vem logo, mãe, vem logo. Hoje, por exemplo, vamos falar... Na sábado, vou pegar a mãe já. Ai, Dona Sila. Eu colareço o outro, vem. Beijo pra Dona Sila. Como é o nome da sua mãe? Dona Elza. Dona Elza, um beijo pra Dona Elza também. Minha mãe, Dona Leide, um beijo também. Um abraço pra você também, Darlene, que também é mamãe. Eu sou mamãe, é verdade, muito obrigada. Já falou que não é fofa, só mandei um abraço pra sua fofa. Hoje é a pauta de uma... Quando você for fofa, a gente manda um abraço pra você. Nós falamos na segunda-feira sobre mães atípicas. Atípicas. Ou seja, desafio imenso. Ontem nós falamos sobre a mãe adotiva, com aquela família maravilhosa, esses cinco filhos, mas muitos desafios. Hoje nós vamos falar sobre sobrecarga materna. Nós vamos falar de estresse, de muitos desafios que são vividos por uma mãe. Então, quando você fala fofo, eu fico, ai, que semana fofa. Cadê a fofura, gente? Cadê o dia da fofura? Qual é o dia da fofura? Todo dia. Domingo, é? Domingo. Todo dia. Domingo, eu tenho certeza, tem mães que vão ficar na cozinha fazendo o próprio almoço. Vem, filhinho, comer. Eu até sugeriria falar das mães sem gastrite. Tem essas mães sem gastrite, tem, é verdade. Mas a verdade é que falar de mães é falar da vida da gente, né? Porque metade do mundo é mãe, mulher e a outra metade surgiu delas, né? É verdade. Sempre tem, né? Uma mãe, tem que existir uma mãe, né? E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, sobre essa sobrecarga materna. Vamos entender também como nós, pais, maridos no caso, filhos e até mesmo rede de apoio. A família como um todo, né? A rede de apoio pode auxiliar essa mãe para que não chegue ao nível altíssimo aí de sobrecarga. Aí vem depressão, vem outras enfermidades emocionais, patologias, adoecimentos, que a gente vai conversar no programa de hoje. E quem estamos recebendo, ela que é doutora em psicologia, né? Está com a gente por aqui. O Elida, o Elida Dancini com a gente por aqui para nos ajudar nesse tema maravilhoso. Mas também hoje tem mais outras atrações no nosso programa. E ele resolveu dar um upgrade na vida dele, aparecer mais vezes, né? Está aí, Lucas, e o hashtag de hoje que está chegando. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Lucas. É bom ter você aqui. Não sempre, mas é legal. Eu dou aquela folga, eu dou aquela folga. E para a amizade continuar, né? É isso. Aí apareceu, chegou. Essa sequência está boa. Pessoal, boa tarde para vocês. Sempre muito bom estar com vocês, de verdade. Boa tarde para vocês também, meus amigos aí de casa, também ligadinhos com a gente aqui no Entre Família. Pessoal, no hashtag a gente volta a atualizar sobre o Rio Grande do Sul. Inclusive, eu tenho alguns números aqui que foram atualizados recentemente. Vou compartilhar com vocês. Inclusive, eu também tenho uma entrevista com um voluntário que está por lá. Ele está ajudando famílias que ainda continuam ilhadas. Ele está indo buscar de lanche e levando para um lugar mais seguro. Inclusive, levando para abril. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, como está acontecendo por lá. Mas daqui a pouquinho, eu falo aqui no hashtag. É bem legal. A gente tem uns quadros aí, né? Tem o quadro, noivei, ai, ai, ai. Não, não. Mas é quase, noivei e agora. Noivei, ai, 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 ai. Muito bom. Como é a ação, as preocupações? É hoje, o segundo episódio, então, desse quadro novo. Estreou agora para o mês de maio, noivei e agora. Também vamos ter, na prática, como dividir as tarefas para não gerar sobrecarga com a mãe ou para a mãe. E é bom que todos fiquem muito atentos para ajudar aí essa mamãe que precisa tanto de você. Verdade. Tudo isso e muito mais, inclusive a sua interação com a gente. Daqui a pouquinho, depois do rápido intervalo, 30 segundos, já estamos de volta. Pois bem, mães cansadas, sobrecarregadas, estressadas, deprimidas, depressivas, meu Deus. Mas também tem mães felizes, tem mães bem cuidadas, muito amadas. Está tudo bem. Nem tudo na maternidade é essa dificuldade toda. Eu só não acho que é tanto fofo o que a gente escolheu para falar hoje, né, professor? É fofo para a gente. Eu, eu, eu sou o alvo. Eu sou fofo. Então, meus amores, a gente quer saber... Eu sou afofado pela fofura da mamãe. Boa. Mas nós queremos saber da sua experiência aí de casa. Como é que está sendo a sua maternidade? Ou a sua experiência foi difícil? Você está sobrecarregada? Quer contar para a gente? Conta, né? Claro, compartilha aí sua experiência com a gente pelo WhatsApp 129-8315-0249. E conta aí também você que conseguiu administrar, né? Você mãe ou reuniu a família toda, ó, a gente precisa dar um jeito. Porque eu estou muito sobrecarregada. Então, conta para a gente como tem sido a realidade aí na sua casa. Acendeu a luzinha de alerta aqui também. Será que a mamãe lá de casa, né, a esposa, será que não está sobrecarregada demais? O que a gente pode fazer, né, para poder ajudar eu, Samuquinha? Até esse dia a gente estava conversando, né? Ela falou, ó, estou ficando sobrecarregada, estou cansada. Ajuda aí. Acho justo uma mulher com dois homens em casa e ela ficar sobrecarregada. Você se alinha, hein? Inclusive, ela falou, ó, hoje nem vou participar do programa. Não vou. Está brincando. Mas vamos lá, gente. 983-15-0249 é o nosso WhatsApp. DDD 12 983-15-0249. Conta para a gente o que é essa sobrecarga materna para você. Verdade. Enquanto a gente está aqui, a gente não pode também perder a consciência que existe uma situação muito séria acontecendo nesse país. Nós estamos falando das chuvas e das inundações e daquela catástrofe que está acometendo as pessoas lá no Rio Grande do Sul. Não pare de orar por isso. Não pare de agir por isso. Se você tem condições, doe por isso. E o Lucas no Hashtag vai trazer notícias de lá, né? Mas tem também muitas histórias de corações que se entregam para servir, né? Eu acho que tem mais coisas aí, né? Depois da vinheta. Pessoal, desde quinta-feira, nós estamos aqui no Hashtag falando sobre o desastre natural do Rio Grande do Sul. São mais de 100 mortes, número recém atualizado, 372 feridos, 128 desaparecidos e 1 milhão e 400 mil pessoas foram afetadas. Hoje eu vou conversar com um dos voluntários que se colocou à disposição para poder resgatar pessoas que ainda estão ilhadas, incapazes de sair de casa. Ele está ajudando e levando para o abrigo, para um lugar mais seguro. O Luciano Prado está comigo aqui e vai falar um pouco mais sobre o trabalho que ele vem realizando. Antes de tudo, eu quero agradecer por vocês estarem comigo, aceitar o nosso convite para contar um pouquinho como que está a situação por aí. Boa tarde para vocês. Eu queria que vocês dissessem para a gente aqui, para o Entre Família, aqui no Hashtag, qual é o tipo de ajuda que vocês estão oferecendo aí no Rio Grande do Sul? É, no momento a gente está com o lanche, puxando a galera que está em cima dos telhados, no segundo andar das casas e a gente está botando elas na lancha e levando para os abrigos. E você tem ideia já de quantas pessoas vocês conseguiram já utilizar com a lancha, indo buscar? Como é que está sendo a situação? É, a lancha, quem tem a lancha é o meu amigo Jonathan, né? Hoje a gente também foi resgatado. Ele não veio hoje porque ele ficou doente da primeira vez que a gente foi no sábado e no domingo, e ele pegou uma virose forte e ele está se recuperando. No domingo eu encontrei esse rapaz aqui, o Josuel, que ajudou bastante também. No domingo a gente resgatou 172 pessoas, né? Com a lancha do Jonathan, com o meu caiaque e a lancha do Josuel. Josuel, a gente está tendo... 172 pessoas. Nós estamos até vendo um vídeo que vocês gravaram, a gente está cuidando de acompanhar aqui com o pessoal de casa. E obrigado por você também estar com a gente. Legal a sua iniciativa de estar com uma lancha e utilizar agora para isso, para essa situação. E eu queria saber o que motivou eu tenho essa lancha, por que eu vou poder utilizar para outras pessoas para tentar resgatar? Qual foi o momento que você percebeu, eu preciso fazer alguma coisa, não só assistir isso que está acontecendo? Nós temos um amigo que cantava com nós num trio e ele se mudou para Porto Alegre. Então ele falou com a gente, a gente tem um grupo ainda, né? Então ele falou com a gente, ó pessoal, está chovendo, está enchendo aqui, vocês têm barco e caiaque, né? Lancha de caiaque com motor, então vocês podem ajudar aqui. A gente falou, na hora, vamos. Então no sábado mesmo a gente falou lá no grupo dos jovens, o pessoal reuniu, fez vaquinha, já fomos atrás de água e produtos de limpeza e comida e já chegamos sábado, já botamos caiaque e lancha na água e já começamos a puxar o pessoal. E era uma zona de guerra, assim, uma zona de guerra mesmo. Não, exatamente sobre isso que eu queria saber de vocês, porque a gente aqui no Hashtag, enfim, a gente acaba acompanhando outros noticiários também e sempre a gente vê uma imagem, essa zona de guerra como você acabou de dizer, só que a gente tem a dimensão assistindo, vendo algumas fotos, mas vocês estão cara a cara com tudo isso que está acontecendo. O cenário. Queria que vocês escrevessem para a gente como é que as dificuldades até de poder sair, chegar a alguma região, prestar socorro para essas pessoas. É tristeza, né? Porque tu não consegue, tem lugar que tu não consegue chegar, tu vê a pessoa lá presa e tu não consegue salvar. Tem um portão te atrapalhando ou ela está no terceiro andar e não tem como descer, entendeu? E aí tu não consegue levar todo mundo. Mas o pior mesmo é quando foi na madrugada de sábado para domingo, a gente estava com muita chuva e a gente chegava num lugar com a lanterna e berrava, alguém precisa de ajuda. Aí o pessoal via que nós estávamos chegando e começava a berrar. Eu preciso de ajuda, eu tenho uma criança. Aí outro de lá falava, eu tenho um idoso, eu tenho uma mulher grávida e a gente não sabia nem quem que a gente ia pegar primeiro. Era complicado. Isso era bem complicado. Triste, muito triste. E eu imagino, aliás, eu queria até perguntar para vocês com relação a isso, como encontrar força? Vocês conversaram, a gente viu alguns vídeos, já era bem tarde, vocês com lanternas procurando, você falou que gritando, precisando, quem precisa de ajuda? E como que é esse meu contato com essas pessoas que até então estavam ali, por vezes até sem esperança e ajuda chegando? É, não tem que fazer, tem que ajudar, não tem outra saída, tem que tirar pessoal dali porque a água está subindo, até agora já começou a chover de novo, está chovendo forte aqui, a gente está em cima de uma ponte para pegar a melhor internet, em barco de Porto Alegre não tem internet, só aqui em cima a gente conseguiu. Então a gente precisa resgatar, a força é... E o amor pelo próximo também, né? Podia ser a nossa família, como podia ser a gente também precisando nesse momento de fraqueza, de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é um momento muito triste, a gente presenciando pessoalmente ali, a gente consegue ver mais como está a situação das pessoas, então é um momento muito difícil no Rio Grande do Sul, só quem está ali mesmo, igual você falou, para ver a gravidade do problema mesmo. Olha, eu queria de verdade agradecer muito pelo trabalho de vocês, a gente que está de longe, a gente acaba vendo o vídeo, vendo as imagens, a gente acaba se assustando com tudo que está acontecendo, a gente às vezes por vezes queria fazer alguma coisa, mas a gente agradece muito porque vocês estão aí, utilizando o tempo de vocês, a força de vocês, a gente não tem, não consegue mensurar, vocês estão frente a frente com esse cenário de guerra, e isso é uma esperança para tantas pessoas, quantas pessoas daqui para frente vão poder contar e falar, algum dia alguém me resgatou e vão lembrar exatamente do trabalho que vocês fizeram. Então que Deus continue de verdade abençoando vocês, a família de vocês, que dê força nesse momento e de verdade, muito obrigado pelo trabalho que vocês vêm realizando. De nada, de nada, abraço. Tá certo, até uma próxima, obrigado, fique com Deus. Pessoal, vocês viram aí o relato desses dois, contando um pouco do trabalho deles, e como eu estava até comentando, a gente acaba vendo, mostrando o vídeo para vocês, atualizando, mostrando, mas a gente não tem dimensão realmente do que é frente a frente com tudo que está acontecendo. Mas pessoal, essas histórias, e inclusive outras, você consegue também acompanhar um pouco mais de profundidade, no Revista Novo Tempo, que é o nosso jornal aqui da TV Novo Novo Tempo, eles estão diariamente mostrando, atualizando, mostrando histórias por lá. O jornal começa às 7 horas da noite, só reforçando, 7 horas da noite, você acompanha histórias. Inclusive, hoje mesmo, tem uma história de outros voluntários, o pai e um filho que já estão há um tempo com uma lancha também, buscando pessoas que estão ilhadas, levando para um lugar seguro. Já são aí mais de 300 pessoas que foram resgatadas por eles, no Rio Grande do Sul. E agora, mudando um pouco de assunto, seguindo para o tema que a gente vai falar um pouquinho de hoje, de acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. Segundo os dados levantados, a intensidade da doença varia conforme cada pessoa, supondo a sua cobrança interna. Alguns profissionais demandam mais dos seus trabalhos e estão entre aqueles que mais contribuem para o desenvolvimento da síndrome de burnout. Só que é importante destacar que o burnout não afeta apenas o ambiente profissional, mas também pode se manifestar em outros contextos da vida. Por exemplo, até o burnout materno, que é uma realidade preocupante para muitas mulheres, especialmente aquelas que enfrentam múltiplas responsabilidades familiares e profissionais. E é sobre isso que vamos abordar no programa de hoje, que você vai entender um pouco mais sobre esse contexto. Eu ficando por aqui, sempre é muito bom poder trazer algumas informações. Claro, pessoal, a gente vai ficar de olho ainda com tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Amanhã estou de volta, trago outras informações. E agora o programa continua com vocês. Para os meus amigos, uma boa tarde, bom programa e até amanhã. Não é, Lucas, é bom ter você sempre por aqui. Até mais, eu volto. Ah, eu gosto muito quando você está, mas a Jô também é sempre bem-vinda, viu, meus amigos? Obrigada, querido. Todos são incríveis. Gente, eu, antes de passar a pauta, enfim, e convidar a Wélida para vir para cá, eu quero muito validar o que tem sido feito pelos civis lá no Rio Grande do Sul. Não dá conta que as autoridades façam e nem, ao menos, sabemos de fato se o que está sendo feito é apropriado para uma catástrofe nessa dimensão, já que nunca houve algo semelhante antes. E eu acredito que, de alguma maneira, por nunca termos vivido algo assim nessa magnitude, não haja nem treinamento, nem um planejamento, não tenha nada, alguma coisa que possa ser executado com mais eficiência. Então, nesse momento, se não são os civis, se não são os moradores locais, se não são os que sobrevivem a isso em condições de ajudar o outro, não tem o que ser feito. Então, que Deus abençoe a todas as pessoas envolvidas no salvamento de outras, como esses dois rapazes que estavam extremamente cansados. Você vê o semblante deles, cansados, mas tem uma força e uma vontade muito grande de ajudar. E isso reforça em nós também, que nós nos solidarizemos de qualquer maneira com o vizinho, com quem está do nosso lado, ou num momento como esse, demonstrar a sua fortaleza emocional, para enfrentar esse drama todo. E eu quero dar destaque também, obviamente, a um auxílio espiritual, que nós não percamos a fé, que nós tenhamos em Deus, a confiança e a consistência de que, nesse momento, nós todos estamos sendo provados, mas a gente precisa ter essa vontade de fazer pelo outro, por crer também que Deus vê em nós as suas próprias mãos. Então, que Deus abençoe a todos os envolvidos, os que estão ali sofrendo, passando em dificuldades. Inclusive, o Luciano, que estava falando com a gente ali, é um grande amigo meu lá de Santa Catarina, e ele tem esse... o que ele tem é um caiaque motorizado, que é o que ele estava usando para poder fazer o resgate. Inclusive, em alguns momentos tinham, em algumas imagens, né, até que ele tinha me mandado um barco que não tinha motor, ele puxando para trazer outras pessoas. Gente simples, ele é um paisagista, ele não é um grande empresário, tem grandes empresários, tem pessoas com muito dinheiro, enviando muito recurso, mas é lindo de ver gente simples, assim, pegando o que tem. Tem gente que não tinha nada, pegou o que tinha, que era a vontade de fazer e foi ajudar. A gente via ali, em uma das imagens que ele mostrou, vários barcos, muitos, muitos barcos vindo e vindo, que as pessoas tinham para poder ajudar, estava ali, levando pessoas para lá e para cá, ajudando, auxiliando a comunidade unida nesse momento, né. Comunidade, eu digo assim, não só local, mas pessoas de todos os lugares do Brasil, né, se envolvendo, indo para lá. Estender as mãos. Estender as mãos. Estender as mãos. A gente pode chorar, mas pode ir, né. É. Pode ir. A gente lamenta, a gente sofre, a gente sente e a gente vai. É. E vai agindo. Então tá, dito isso, para a gente registrar o nosso respeito, a nossa gratidão a essas pessoas, vou ali buscar o Hélida Dancini, nossa convidada de hoje, que é educadora, mas especialmente para hoje, como doutora em psicologia, vai ser fundamental para a gente entender esse cansaço materno para além do cansaço, um estresse e até um burnout materno, como temos chamado também. Vem para cá, Hélida, quero te receber por aqui e os meus amigos e o pessoal de casa, ter a oportunidade de te ouvir. Fique muito à vontade com a gente, viu? Seja bem-vinda, Hélida. Obrigada. Prazer. Muito bom estar aqui com vocês. E a gente começa até falando sobre essa sobrecarga, o burnout, né, para a gente entender o que é o burnout e por que a gente traz, às vezes, também para o ambiente doméstico, né, de uma mãe, essa sobrecarga que vem para ela, para a gente entender um pouco esses pontos. Isso. Quando a gente ouve falar em síndrome de burnout, a gente logo atribui a questão do trabalho, né, as relações do trabalho, quando a pessoa, ela tem, geralmente nas profissões que tem muito envolvimento de cuidado do outro, como, por exemplo, na área médica, na área, né, os enfermeiros é muito recorrente, professores, bombeiros, as pessoas são envolvidas em profissões que são ligadas a essa questão de cuidado de outras pessoas, é mais recorrente, né, mais frequente você perceber a instalada síndrome de burnout, que é essa questão da sobrecarga, do estresse, do cansaço. É chamada também a síndrome do fogo apagado, que é quando aquele amor, aquela dedicação, porque muitas vezes, geralmente, essas profissões que têm a ver com o cuidado do outro, tem muito, tá muito ligado a um propósito de vida, né, é minha missão de vida, é meu propósito, eu sempre sonhei com isso, é a minha realização. Só que aí a pessoa, quando ela entra no mercado de trabalho, depois de pagar um preço caríssimo de se preparar, de se qualificar, formou e tal, tá no trabalho, aí começa a se deparar com frustrações no trabalho, com situações desafiadoras e aí a pessoa, aquele sonho dela que era, aquele ambiente de trabalho, começa a ter um peso tão grande que ir para o trabalho, apenas pensar em ir para o trabalho já gera um sofrimento e tal, e ela começa a ser um processo de adoecimento em decorrência dessas questões do trabalho. Então, quando você pensa em síndrome de burnout, a gente considera isso, esse esgotamento em relação às questões relacionadas ao trabalho. Só que o senso comum traz esse entendimento para essa questão materna também, porque a gente percebe uma semelhança nessa questão, porque a mãe geralmente tem todo esse sonho, desejo da maternidade, idealização desse filho e quando esse filho vem e a maternidade se torna algo real, junto com a maternidade vem todo o cansaço, as sobrecargas, dificuldades, a pressão interna, a pressão externa também. Então, todo esse desgaste pode levar essa mãe a ter um adoecimento parecido com esse adoecimento que acontece no ambiente de trabalho relacionado à síndrome de burnout, na questão do trabalho. Então, popularmente se traz esse termo burnout da maternidade, por conta dessa sobrecarga, desse cansaço, desse estresse que gera um adoecimento nessa mãe também, por conta das questões maternas. Da mesma forma que num trabalho a gente tem que separar o que é um trabalhador cansado de um trabalhador doente, como que a gente identifica nessa relação dessa mãe o que passou da linha que agora nós já estamos falando de algo que deve ser tratado como um adoecimento? Isso, excelente pergunta e é muito importante a gente entender isso, porque basicamente a gente pode perceber, digamos, três níveis diferentes. Um é a questão do cansaço da mãe, do estresse da mãe, da sobrecarga da mãe, que a gente vai enfrentar isso. Principalmente a mãe que a gente chama de mãe de primeira viagem, porque a gente tem uma idealização da maternidade e geralmente a gente não considera muito esse peso da maternidade. Eu me lembro que uma vez uma paciente me falou assim, mentiram para mim, ninguém me contou que era pesado desse jeito. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, nem você me contou que era desse jeito. E aí eu fiquei pensando, será que não contaram para ela ou será que essa nossa idealização da maternidade faz com que a gente nem pare para ouvir, ouvir raciocinando, interiorizando o preço da maternidade? Não tem essa questão. Então assim, toda mãe vai sentir esse peso, esse cansaço, esse desgaste? A grandissíssima maioria sim, se não todas, porque é natural, né? Privação de sono, sobrecarga, enfim. A mãe que passa desse cansaço, vamos chamar natural, e passa por um processo que é intensificado, esse cansaço, esse estresse, essa sobrecarga, que isso gera um sofrimento, um peso para ela, a gente percebe que essa mudança na intensidade já tira ela dessa condição de estar vivendo um estresse ou uma sobrecarga na maternidade e ela já entra para esse outro nível que poderia ser chamado, né, de burnout materno. E ainda existe um terceiro nível, que é o nível patológico, que é a questão da depressão, que pode ser depressão pós-parto ou a depressão unipolar ou bipolar, que são os transtornos depressivos. Então tem essas três diferenças que a gente precisa entender que vão se tornando cada vez mais intensas. Você já viu que no programa de hoje tem muito o que a gente falar aqui, muitas perguntas para fazer, para aprender, porque a gente está falando de algo comum entre nós, né? Nós estamos vivendo um mundo absolutamente pressionado e de mães. E nós estamos falando de pessoas que têm uma atividade que é performática em si, não tem como tirar a performance, né? Porque ela tem que dar alguma coisa, afinal de contas é uma vida. A gente vai para o intervalo, esse é o momento de você beber uma água aí, respirar, pegar seu telefone e já ficar com ele na mão, porque você vai usar daqui a pouco aqui com a gente, mas não desgruda aí que a gente já volta. De volta. Olha, você fez o que eu falei para você fazer, porque era muito importante você fazer, viu? Pegar seu telefone aí, beber uma água, se manter hidratado e ligado aí, tem muita coisa boa chegando para você. Olha, cá para nós, vamos conversar um papo de adulto? Está cada dia mais desafiador, mas tem coisa que não precisa ficar pior, é verdade. E muitas coisas estão dentro do nosso alcance, quando a gente consegue mudar algumas coisas mesmo de fato, na nossa vida e na vida dos outros. Eu acredito e vou continuar compartilhando com você essa crença, porque eu tenho certeza absoluta que ela está correta. Nós conseguimos agir na história, agir na vida, na nossa e na dos outros, quando nós sabemos algumas coisas sobre aquilo que está nos afetando. Mas, mais ainda, a gente consegue prever muita coisa quando a gente para um pouco para refletir. Agora, tem mais uma coisa aí que eu quero falar para você. Como que você sabe que está certo? A gente tem muita opinião, né? Eu vou dizer, a gente sabe que está certo quando aquilo que a gente está pensando, aquele modelo, aquela proposta, aquela ideia, veio de Deus. E Deus tem uma opinião muito perfeita para absolutamente qualquer coisa da vida. Olha, a minha dica para você, você já está percebendo aí, a revista Esperança Novo Tempo, Fique Leve, que era para estar na minha mão, né, Abinal? Já pegou ali, né? Porque ele estava... Já estou lendo, hein? A revista Esperança Novo Tempo, Fique Leve. Por quê? Porque vai falar do seu coração, falar das suas emoções e também falar de como viver uma vida em equilíbrio. Sim, tudo na vida em equilíbrio. Como você faz isso? Liga para a gente, fala conosco, a Escola Bíblica do Novo Tempo tem esse e muitos outros materiais. Este hoje, em especial para você, não perca essa oportunidade. Ao falar, nós vamos proteger seus dados, é o que a gente precisa para te enviar o material e ele é enviado sem custo algum, porque faz parte da programação da Novo Tempo. E aí, você vai participar com a sua família de algo que vai melhorar e muito. Fique leve, aprenda isso, estude de maneira leve também, leve leveza para a sua casa e não perca essa oportunidade. Excelente. Pegou a revista para você? Peguei, já está comigo aqui. Maravilhosa, abri bem na parte que estava falando aqui sobre depressão, sobre essa sobrecarga, né? Ih, rapaz, sobrecarga traz depressão, traz não, Darlene? Deixa a Darlene lá e eu vou ficar sentado aqui lendo com você. Então, minha gente, pede a revista Fique Leve pelo 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Vamos conhecer, conhecer é melhor, entender é melhor para você tomar, inclusive, boas iniciativas, tomar boas decisões no cuidado com a sua saúde, não é, Lida? Com certeza, eu gosto muito daquele texto bíblico que Jesus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali está falando em questões espirituais, mas quando você se conhece, você começa a se libertar de coisas que você percebe que precisa de mudanças. Exatamente. Então, é muito bom. Quem falou foi a doutora Wélida Dancini, então escuta, liga para a gente, 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. Aqui no nosso cantinho do chá, tem chazinho, inclusive, vou te servir, viu, amiga? Chazinho, acho que é de canela, não sei, vou saber. Mas o bolinho é de maçã com canela, está bem cheiroso. E enquanto eu vou servir aqui a Wélida para tomar o nosso chazinho, nós vamos também ler as suas interações, as perguntas que chegaram para a gente, os comentários, e joga aqui na tela para a gente ver bem de pertinho, produção, a Andréa Marçal, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Um beijo para você, Andréa. Boa tarde, amo o programa e sou fã também do Fé para Hoje. Esse programa é 10. Apresentação do nosso amigo Robson Aleixo. Tenho três filhas com 26, 14 e 7 anos, respectivamente. O mais difícil para mim é não me comparar com a minha mãe o tempo inteiro. Ela teve uma vida muito difícil, criou quatro filhos de pais diferentes, sem ajuda na maior parte do tempo. Ela lutava tanto e num determinado momento, com todos crescidos, eu a vi minguar sem saber muito bem que direção seguir. Algumas se dedicam tanto e depois não sabem mais o que é ser mulher e ter a sua vida como indivíduo. Oh, Andréa, que relato. Tem continuidade, produção? Não. Que relato incrível. Ela faz um resumão, assim, falando de si, falando da mãe e de muitas outras mulheres. O Hélida. Exatamente. E esse é um dos grandes problemas da maternidade, é quando a gente se perde da gente mesma. Porque a gente entrega tudo para o outro, tudo para o filho e a gente acaba deixando de cuidar da gente. E quando eu cuido do outro, eu só cuido do outro. Mas quando eu cuido de mim, isso não é egoísmo. Isso é saúde emocional. Então, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando de mim e cuidando do outro também. E dá para a gente perceber no relato da Andréa que a mãe dela é marcante, até por parecer que foi uma vida muito difícil, teve filhos, pais diferentes. Então, a gente pode pensar em uma mulher que teve dificuldades econômicas, dificuldades de afeto, de ser cuidada, de ser respeitada, quem sabe. Então, uma história difícil que repercute numa filha que agora se vê pensando, meu Deus, isso foi a vida da minha mãe? O que restou é isso? Será que para mim também vai restar isso? E ela tem medo de que o percurso da vida dela se choque com o que foi com a sua mãe. E ela fala de comparação, não só com a mãe. Vamos falar de comparação com outras mães e outras mulheres também, outras maternidades. Ai, o jeito que ela educa, o jeito que ela faz. É, a gente tem muito disso e é muito prejudicial, porque cada uma de nós temos a nossa história. A gente pode coisas que outros não podem e outros podem coisas que a gente não pode. Então, quando a gente se compara com o outro, a gente desrespeita a nossa própria história. E eu falo que só existe um tipo de comparação que é saudável, que é quando eu me comparo comigo mesma, olhando o meu desenvolvimento, olhando o meu trajeto e percebendo o quanto eu estou crescendo comparado ao que eu era, por exemplo, no ano anterior. Mas eu não posso me comparar com outra pessoa porque eu não tenho a mesma história, os mesmos recursos e as mesmas fragilidades que o outro. Então, se compara só com você. E até por honrar a sua mãe, a história dela, que para você é tão significativa e de fato é, honre a sua mãe vivendo uma história com significado. Seja uma mãe com essa capitalização dessa individualidade, vai ser mãe, você, para você ter a sua história e os seus filhos poderem contar de você uma história diferente dessa que você conta da sua mãe. Entende? Bom, vamos a mais uma participação agora. Você que sempre interage com a gente, muito obrigada. O nosso WhatsApp é o 98315-0249. Agora, Mari Andrade. Boa tarde, boa tarde, Mari. Eu parei a minha vida para viver em prol da minha filha. Ela parou a vida. Ele é autista e totalmente dependente de mim porque meu esposo trabalha o dia inteiro. Então, eu sou só para eu cuidar dela. Há dias que são muito difíceis mentalmente, mas eu peço forças a Deus. Ele tudo pode. É uma dedicação exclusiva. É uma dedicação exclusiva. Você só precisa estar atenta para que essa dedicação exclusiva, ela não se torne um adoecimento na sua vida. Porque a gente também precisa cuidar da gente, até para poder cuidar do outro. Então, não perca você de vista, de cuidar de você, de ter um tempo para você descansar, um tempo para você curtir um hobby, para você fazer coisas diferentes, até para que você esteja emocionalmente em melhor condição de chegar e cuidar do outro também. E para a gente entregar para essa filha tudo o que ela precisa, você precisa estar bem. E o que você chama de cuidado, pensando em uma condição bastante limitada para ela em termos de tempo, porque ela tem uma filha para se dedicar em uma condição bastante exigente. O que você chama de ela se cuidar? Buscar a rede de apoio para dar suporte para essa filha, para que ela tenha um tempo para ir fazer uma unha, para sair, ir no shopping nem que seja para não fazer nada, para você ver coisas diferentes, parecer. Ter um tempo para você dormir, para assistir um filme, para ler um livro, para sair com as amigas. Claro, vou conseguir fazer isso todos os dias, talvez eu não consiga fazer todos os dias, mas montar uma programação, uma rotina estruturada em que você tenha um tempo para você. Lembrando que priorizar um tempo para você não é deixar de cuidar da sua filha, é também uma forma de cuidar dela. Eu lembro que Jesus chegou, aliás, os discípulos voltaram de uma missão muito importante e Jesus Cristo os recebe, eles muito afoitos para contar as novidades e Jesus os tira para um lugar a parte. Vai levá-los para um lugar a parte e a gente não considera isso como algo de autorresponsabilidade e é. Ter esse tempo, esse cuidado tem a ver com ser responsável, em que você se mantenha de pé para no dia seguinte você cuidar de alguém que de fato precisa de você e você vai entregar com a força que você tem e Deus tem te renovado. Pense nisso de verdade. Mais uma participação aqui para a gente, a Angélica Angelice Silva, de João Pessoa, Paraíba. Boa tarde, as minhas tardes são melhores com vocês. Ai, aí você derrete nosso coração. Sou mãe há quatro anos e agora descobri que estou gerando novamente. Parabéns, meu amor. No início da minha maternidade foi difícil, mas Deus me ajudou e junto com meu primeiro filho e diante dos desafios fui amadurecendo. Foi ficando mais fácil. Hoje trabalho fora para ajudar nas despesas de casa e conto muito com o apoio do meu marido. Pois além de sermos família, somos uma equipe e juntos somos mais fortes. Que bonito. Ele sempre me ajuda quando estou cansada e me compreende quando às vezes não dou conta de tudo. Mas confesso que ser mãe é o melhor presente que Deus concede a uma mulher. A maternidade tem seus desafios, mas também tem suas recompensas. Um beijo para todos. Beijo, minha querida. E mais uma vez, parabéns. É uma mãe bem consciente, né? Nada de idealizado, mas pé no chão, é difícil. Mas tem uma rede de apoio. Ah, se fosse assim com a maioria ou todas as mulheres, né? Beijo para você, meu amor. É, aí vejo a importância desse marido que compreende e que apoia. E é muito importante a gente envolver, porque muitas vezes, Darlene, a mãe, ela é tão sobre... É, que nem deixa o próprio pai assumir seu papel e desenvolver a paternidade. Algo que é fundamental para o desenvolvimento da criança. A criança, ela precisa ter esse conceito desse pai forte dentro de casa. Então, eu sempre falo assim, mães, deixem os pais serem pais. Ah, mas ele não sabe fazer direito. Vai fazer do jeito dele e vai ser bom. Exatamente. Ele vai aprender, deixa ele aprender, dá espaço para ele aprender, dá espaço para ele fazer do jeito dele. Então, é importante que esse pai, ele também se veja e se coloque, assumindo o espaço dele, o lugar dele. E isso dá uma folga para essa mãe também. É que para o filho, não é importante que o pai faça bem feito. Para a criança, é importante que o pai faça alguma coisa com ele, né? A presença. É, muito bem, suas perguntinhas aí de casa para a gente são tão ricas, tão preciosas. Abinal. Ô, minha amiga Darlene, eu só acompanhando aqui, viu, esses relatos dessas mães. E de olho aqui no bolinho também, né? E de olho no bolinho, chazinho, do que é o chá? Descobriu aí, Darlene? Chazinho, acho que é mas... Hibisco? Eu acho que é. É, alguma coisa assim, é vermelhinho, é isso? É o chá, é o chá vermelho. No intervalo, a gente vai descobrir. Frutas vermelhas. Vai descobrir, já, já. O importante é que está gostoso, né? Daqui a pouco, a gente vai descobrir, né, pastora, né? O que você... não precisa nem descobrir, porque você já sabe. Mês de maio, o que que é? Mês de aniversário do Anjos da Esperança. São 18 anos, hein? Pois é, maioridade aí do Anjos da Esperança. E você sabe que graças a esse projeto incrível, que a Rede Novo Tempo está aqui. 24 horas por dia, levando essa mensagem de esperança, de amor, de paz. Anunciando a breve volta de Jesus e trazendo mensagens como essa, que enquanto aqui estamos, sim, vamos passar por lutas, por provações, por dificuldades, mas, acima de tudo, nós temos aí esse cuidado de Deus, através da Bíblia, nos instruindo, nos dizendo como dividir as tarefas, como ajudar o próximo. E tudo isso que a Novo Tempo tem transmitido, é porque nós temos esses parceiros, Anjos da Esperança, pessoas que fazem com que tudo isso seja possível, através das suas doações todos os meses, nos ajudando a continuar no ar, levando essa mensagem de esperança e mensagem de salvação também. Mas, falando em Anjos da Esperança, nós teremos, nesse final de semana, uma live histórica, gente. Por quê? O Anjos da Esperança, unindo forças à Adra Brasil, para poder ajudar ao Rio Grande do Sul, nossos amigos queridos, enfrentando esse grande desafio, lutando pela vida mesmo, lutando pela vida, muitas regiões sem água, sem comida, sem o mínimo que é necessário para viver, mas, através da Adra Brasil, a gente tem conseguido levar um pouco mais de dignidade e cuidado a essas pessoas, através dos alimentos, materiais higiênicos também, para poder ajudar. E você pode ajudar através do Pix, que já aparece aqui na sua tela, que é o sos.adra.org.br. Mas, falando desse final de semana, dessa parceria incrível do Anjos da Esperança com a Adra, nós teremos uma live especial, uma live solidária, onde você vai entender um pouco mais o que é a Adra e também saber como a Adra tem ajudado, nesse momento, no Rio Grande do Sul, e em outros momentos também, outras tragédias, outras catástrofes acontecendo ao redor do mundo, como a Adra tem ajudado nesses momentos difíceis na vida de tantas outras pessoas, nesse próximo sábado, sábado agora já, viu? Hoje é quarta-feira, né? Quarta, quinta, sexta, pronto, sábado. A gente já vai ter essa live a partir das 7 da noite, aqui na TV Novo Tempo, sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube, também pelo NT Play. Cris Magalhães, que é o responsável pelo Anjos da Esperança, o gerente do Anjos, ele fala pra gente um pouquinho mais dessa live especial que acontece nesse próximo sábado. É contigo, Cris. Você já parou pra pensar no impacto que podemos ter quando nos unimos pela solidariedade? O Rio Grande do Sul está passando por uma tragédia devastadora. Milhares de pessoas perdendo suas casas, estão precisando de apoio. E sabe quem pode fazer a diferença? Você. Nesse sábado, nós teremos uma live muito especial do Anjos da Esperança, aqui, ó, aqui na Novo Tempo, pra arrecadar fundos pra Adra, agência humanitária, que tá nesse momento lá no Rio Grande do Sul, ajudando as vítimas das enchentes. Graças ao trabalho da Adra, as pessoas estão recebendo refeições quentinhas, roupas limpas, atendimento do ciclo social e, principalmente, esperança. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Um momento tão importante como esse, a gente tem que fazer a diferença. Marca aí na sua agenda, dia 11, 11 de maio, às 7 da noite. Nós estaremos ao vivo no NT Play, no YouTube e na TV Novo Tempo. Nós vamos juntos mostrar que nós podemos fazer a diferença. Gente, esse é o momento de descruzar os braços, viu? E unirmos forças pra ajudar quem tanto precisa nesse momento. sos.adra.org.br Momento de colocar em ação, né, Pastor Aleixo? Aquilo que a gente vem aprendendo a cada dia através da Palavra de Deus, não é mesmo? Exatamente. A gente pode dizer que bondade é amor em exercício. As pessoas não conhecem uma expressão de bondade que não seja isso. E esse é o momento de a gente manifestar. Nosso centro de família aqui tem muita coisa boa acontecendo, a gente está aqui aprendendo bastante, mas tem mais coisas ainda acontecendo. Para acontecer, tem a sua interação, tem um quadro que vem agora, que a gente vai aprender algumas coisas na prática, falar de prevenção também, desse esgotamento, tudo isso com você, com a sua participação. Então, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco estará de volta. E na prática, como é que a gente faz para de verdade dar um jeito, pelo menos, de enfrentar melhor esse estresse materno, esse sofrimento de bondade? Que é assim, tem um conjunto de mulheres que estão sobrecarregadas e cansadas sem apoio. Há outras que elas estão cansadas e sobrecarregadas no nível em que a gente compreende que é da própria maternidade. Um pouco sono, como enfim já falamos de alguma forma por aqui. Mas também há muitas vezes em nós, mulheres, essa necessidade de a gente considerar o que é a maternidade em si. Porque não somente por conta da idealização, mas muitas vezes uma depreciação ao papel materno em que você já se vê. E isso muitas vezes nos leva a pensar que, por exemplo, maternidade tem a ver com perder tempo, tem a ver com parar a vida, tem a ver com você descontinuar a sua existência porque você saiu do trabalho ou porque não vai conseguir levar adiante a sua carreira como havia pensado antes. Tem uma deterioração do papel da maternidade também, não tem, pastor Aleixo? Sim, eu queria dar um recado muito especial para os maridos. Porque se eu trago para a minha casa uma mensagem constante de que o que eu estou fazendo é muito importante e tudo depois do que eu estou fazendo não é, é óbvio que alguém vai querer se libertar desse momento em que eu estou dizendo que é inferiorizado dessa fase, dessa instrução. Eu tenho que chegar, se eu tenho uma esposa que está contribuindo para a organização da nossa família com essa função terrivelmente importante, eu tenho que dizer para ela o tempo todo que é de fato muito importante, porque não dá para você se sustentar de maneira saudável se prendendo a algo que ninguém está dizendo para você que aquilo ali tem importância. Mas acho que a primeira pessoa para dizer assim, olha, isso é muito importante para a gente, é o pai. É o pai que diz para a gente, o que você faz é muito importante e agir dessa forma para que de forma essa pessoa se sinta parte, recompensada por algo tremendamente importante. Agora, se o meu escritório é importante e os meus filhos em casa tendo sua vida educada não é e tem alguma coisa muito errada e vai continuar desdobrando em gente que sangra por isso. Quando Deus olhou para Eva e falou assim, você vai ser mãe. O nome dela nem Eva era, você vai ser mãe. Adão celebrou, falou, então não vou mais te chamar de varoa, vou te chamar de vida. E eles comemoraram a primeira celebração da salvação foi quando Adão celebrou o fato de que Eva seria a mãe. Isso é importante, é a afirmação quando Deus refaz a aliança. Você fala da validação do papel dessa mãe, já que ela está em solidão e tem a ver também com a gente olhar para esse momento de maternidade muito, muito desafiadora, muito difícil, como aquela mãe que diz, parei a vida para cuidar da minha vida, mas talvez não foi parar a vida, talvez você está encontrando agora o verdadeiro significado da vida, mas precisa entender isso. Não dá a entender que o que você fazia antes era o que era viver, e maternidade não faz parte desse viver de verdade. Entende? Vamos para mais interações agora. Quer dizer, o nosso na prática... A divisão das tarefas para evitar esse burnout materno, esse esgotamento materno. E agora a gente vai aprendendo aqui na prática como todos podem se ajudar. A alimentação do bebê ou da criança pequena. A divisão dessa tarefa não ficar exclusivamente com a mãe, né? Se for amamentação, amigo, não tem como dividir, tá? Isso aí é, né? Só para dar um toque para o irmão. A alimentação do bebê, é, isso sim. Mas quando tem a mamadeirinha e tal, aí o pai pode fazer a mamadeira, ou até mesmo o irmão mais velho, se tem mais idade, ajuda já também uma coisinha ou outra ali, segundo a idade dele e possibilidade, né? Então é isso, doutora. Exatamente. E sabe, eu queria muito retomar aqui a fala do pastor Aleixo, porque, assim, essa validação do pai para qual o papel da mãe, a função da mãe, é muito importante. Porque muitas vezes o pai chega do trabalho, né? Fechei negócios, fiz coisas grandiosas. E chega em casa e trata a mãe como assim, você passou o dia inteiro em casa, não fez nada, ou a casa está desse jeito, você ficou fazendo o quê dentro de casa? E muitas vezes também ele chega e ele não participa dessa divisão de tarefas. Então é como se ele fosse um hóspede ali dentro de casa, que ele não tem função paterna dentro de casa. E eu queria muito reforçar isso, porque para a criança ter essa estruturação adequada, ela precisa entender a função do pai, que ele precisa ser forte dentro de casa, mas ele precisa ser pai. E pai é quem se envolve com a educação, com o dia a dia, com a rotina dessa criança. Um pai de corpo presente, que não tem vínculo com a criança, é só um status. Então ele precisa ter essa presença dentro de casa, tanto validando essa mãe, quanto dando um tempo de descanso para a mãe, quanto participando da divisão de tarefas também, assumindo o seu papel. Não é ajudar a mãe, é fazer o seu papel dentro de casa. Ele só não tem seio e útero. Mas depois que a criança nasceu, e ela já está tomando mamadeira, você já está podendo fazer tudo. E eu até entendo aqui agora, pensando aqui agora no agravamento dessa questão das mães que trabalham fora também, né? Não só as mães que trabalham em casa, em função dos filhos, mas das mães que trabalham fora. E nessa de dividir as tarefas, querendo ou não, sempre ela vai estar um pouco mais sobrecarregada, né? Acredito que seja até meio que normal das mulheres puxarem mais essa responsabilidade do cuidado com os filhos e tal. Não que eu preciso cuidar da alimentação, disso, daquilo. Eu digo porque lá em casa não é diferente. É assim também, né? Essa preocupação que a minha esposa tem. Inclusive, ontem ela estava até perguntando, né? Ó, você pensou, por exemplo, alguns pontos ali que ela pensa e perguntou se eu pensava igual ela, se ele comeu bem na escola, se ele, enfim, fez a tarefa, fez uma coisa ou outra ali. Então, são preocupações que a mãe já vai automaticamente, né? Sobrecarregando um pouco mais. E tem a dupla ou tripla jornada, né? Tem o trabalhar fora, tem o trabalhar em casa, tem ainda que se preparar para o dia seguinte. Não é fácil não, gente. Verdade. Mais uma. E aí ajuda, né? Higiene pessoal dos filhos, né? Dividir essa tarefa também com outras pessoas da casa, a questão é quando não tem também, né? Pois é. Aí veja novamente essa questão da importância dessa rede de apoio. Eu ouço muito as mães falando assim, ah, você pode me ajudar? Às vezes fala para o marido, fala para os filhos, né? Ah, pode me ajudar a fazer tal coisa e tal. Aí eu sempre questiono, será que é me ajudar ou será que é participar? É, assumir seu papel dentro de casa, né? Então, qual é o meu papel? Cada um precisa ter essa clareza de qual é o seu papel e fazer sem esperar que o outro esteja mandando, cobrando até por conta desse desgaste no relacionamento. E essa questão, né? Essa alternativa aí de higiene pessoal dos filhos, quando os pais, eles participam dessa parte aí, é uma forma também de estar assumindo um papel e dando um descanso também para a mãe, que muitas vezes já passou o dia todo junto com essa criança. Você está falando aí, eu estou lembrando dos momentos que eu fiquei com as meninas, né? Eu tenho duas meninas e é impressionante como tem curva, né? Como tem cantinho para limpar. E eu dando banho na Alícia, eu falei, não vai ter jeito de fazer isso. Penteando cabelo. Eu penteando cabelo, como você penteia? Era muita bolinha, muita coisa. Eu falei, eu vou dar banho em você lá no tanque, né? Agora, depois de 12 anos, eu vou contando tudo. O que você passou. Mas era uma coisa muito interessante de experiência, quando se fala de ajudar, é chegar, que é ajudar de fato, falar assim, eu vou ficar com as crianças, sai para o rolê. Vai. Sensacional. Se chegar em casa e falar, trouxe chocolate, trouxe um sapato, sai, vou ficar com as crianças. Maravilhoso. Porque eu acho que uma parte significativa desse esgotamento é o enclausuramento, né? Porque é um ambiente só, vai intoxicando, sai um pouco. Tem um outro mundo, né? Fora esse. Que legal. Mas tem mais, viu? Não paramos aqui, né? E a senhora tem em casa mesmo, né? Às vezes faço isso com o meu filho também, saio eu e ele para fazer algumas coisas só dos meninos e deixo ela em casa para o momento dela, né? Ela tem o momento dela, fazer o que ela quiser, ler um livro, assistir alguma coisa. Só o fato de vocês não estarem ali para ela cuidar, né? Já não está bagunçando, já não está naquela coisa. Ô, mãe! Ô, amor, onde é que está? Não, não sei o que. Não, pronto. Esquece. Esquece. E é legal. Ela gosta muito disso. E acredito que seja necessário, né? Para todo mundo. Igual ela também. Às vezes sai ela e ele. Agora, você sabe que a sua estratégia é mais econômica, né? Também. A sua estratégia é mais econômica. A sua é mais perigosa. Não, mas olha, uma coisa aqui. Eu digo isso não como, ah, está tudo certo na minha casa. Não, mas há exemplos bem-sucedidos. Sim. A minha esposa, desde o momento que minhas filhas nasceram, parou por nossa organização de cuidar das minhas coisas em casa. Minha roupa, que eu que passava, eu que lavo minhas roupas e tal. Isso já tira uma carga gigantesca. Quando eu falo assim, qual que é a minha tarefa? Bom, se a minha roupa estiver lavada e passada, já vai dar um momento em que ele vai descansar. Então, eu não sei cuidar do bebê tanto quanto ela em alguns momentos, mas eu sei lavar minha roupa, né? Isso já vai ajudar mais. Dona Sila ensinou, né, gente? Ela vai passar ali e já... Em casa, a gente faz isso. Enquanto ela está na tarefa, que coisa de escola é com ela. A não ser que você trabalhe os manuais e tal, eu faço. Mas enquanto ela está lá fazendo a tarefa ontem, inclusive, foi assim. Eu estava lá lavando louça, fazendo, já adiantando o almoço do dia seguinte, uma coisa ou outra. E assim vai fazer comida. Vocês são muito lindos, minha gente. A gente só conta o que deu certo. É, só conta o que deu certo. A história do início, né, que a maternidade é fofa, né? Fofa, é. Vocês são muito fofos, muito lindos. Só conto o que deu certo. Boa. Agora, aqui o bicho pega. É. A rotina noturna. Não sei nem se rotina e noturna é com nós. Isso é uma coisa enorme. Olha, comigo. Super funcionava que eu não tenho nenhum sofrimento com o fator noturno, ou noite. Você dorme, ponto. Não. A questão é a criança dele. Eu não exigia, eu não pedia, eu não esperava, eu não deixava, nem deixava meu marido levantar para cuidar da minha filha. Eu sou assim, meio leoa, sabe? Se ela chorava, é comigo. Se ela precisava, era comigo. E ela tinha umas crises de choro à noite, que era um negócio insuportável. Mas eu suportava. Eu suportava bem. Então, até ela acalmar. Então, eu pensava, meu marido vai sair cedo no dia seguinte, vai trabalhar, pobrezinho. E aí, eu ficava com ela. Mas porque eu tenho essa fortaleza noturna. Se eu durmo pouco, eu fico bem. E já ele, não. Então, eu não fiz nenhuma exigência quanto a isso. Mas não é a maior parte das mulheres que são assim, não é, Welita? É, inclusive tem, quando a gente pensa nessa questão da rotina noturna, a gente tem que pensar o durante a noite e o chegar da noite. Porque, às vezes, tem crianças que, durante a noite, acordam chorando, como você colocou. Mas, nem todas, mas todas têm essa questão do... A hora de ir dormir, que vem a questão do banho, o jantar e esse momento de colocar para dormir. Que é um momento em que a mãe já está esgotada. Já passou o dia todo. Ela já está cansada. Ela já não aguenta mais ouvir a palavra mãe. Me pague, hein? Olha, eu pago para não ouvir mãe. Minha mãe falava assim, se eu ganhasse um real... Cada vez que se fosse uma mãe, já era uma milionária. E aí, então, veja, nesse momento em que a criança, ela está com sono, quando a criança está com sono, ela tende a ficar mais irritada, mais, às vezes, até agressiva. Outras resistem a ir dormir. Junta, então, esse momento delicado na criança com o momento delicado da mãe, que já está sobrecarregada, não aguenta mais o dia todo cansada. Então, é um momento potencialmente gerador de crises dentro de casa. E aí, talvez seja até uma dica para os pais, para a rede, para o homem, o pai, para a rede de apoio, entrar em suporte nesse momento, já que é um momento potencialmente gerador de crise. Mas eu quero lembrar que nem toda mulher tem um marido em casa, tem um pai em casa com esse filho também. Como é que a gente pensa nelas? Como é que seria isso? Então, eu fico sempre com medo de a gente falar de um lugar em que parece, ah, gente, é só fazer assim. Ah, é só resolver. Não, nunca é essa nossa proposta. E a Uélida é psicóloga, ela lida com dramas no consultório, ela é palestrante e tem uma vida profissional já longa para saber que, obviamente, não estamos daqui nos colocando como, gente, é fácil, né? Dizendo, é simples, é fácil. Mas vale a pena a gente validar que há mulheres ali que é ela ou é ela mesma. É ela e o seu filho, é ela e suas demandas. É ela e de manhã ela vai sair para o trabalho, vai deixar o menino na creche e quando ela voltar ela tem que dar conta de tudo de novo para o dia seguinte. O que a gente diz para essas mulheres, então, sobre, por exemplo, rotina noturna, higiene pessoal, divisão de tarefas? Então, a gente tem que pensar em três tipos, né? Tem a mãe que tem o esposo junto, tem a mãe que não tem o esposo, mas tem uma rede de apoio e aí é o momento de buscar essa rede de apoio. E tem aquela mãe que é ela e Deus. Então, essa mãe que é sozinha, sozinha, ela precisa entender quais são os momentos críticos no dia dela, como, por exemplo, essa da rotina noturna e ela precisa se poupar para ter energia para esse momento. Ela tem que se preparar emocionalmente e fisicamente antes para quando ela chegar, nesse momento, ela esteja minimamente em condições de dar conta desse momento, o que é muito desafiador em boa parte das famílias. Não é geral, mas, então, assim, se preparar, talvez até se poupar de outras coisas para que, nesse momento, ela tenha energia. Muito bem, quero até aproveitar para lembrar a você de ter um tempo reservado no seu dia, ainda que seja pouco tempo, aqueles cinco minutinhos para você descansar a mente dessa loucura que é a vida e se dedicar à leitura. E eu tenho uma leitura para te oferecer. A revista Sentimentos, a Ciência do Existir, além de leitura, é informação que vai transformar, inclusive, o teu modo de enxergar essa rotina e essa vida que tem sido tão dinâmica, mas tão exigente. Sentimentos, a Ciência do Existir, você pode ligar agora e pedir para que você tenha esse material e entenda melhor sobre ansiedade, sobre depressão, vai ser um suporte importante para você. Faz parte da rede de apoio a sua Novo Tempo também, 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Nós vamos agora para o último tópico, aqui, para saber de como enfrentar, evitar esse burnout materno, tarefas domésticas. Ê, tarefas domésticas. Tem mãe que quer fazer tudo porque acha que isso é prova de amor, não é, Abinal? Ih, é, né? É. Eliane não é dessas, não. Não, divide. Não, vai fazer, não sei o que. Tua mãe era como? Colocava vocês para lavar banheiro? Trava, ô, desde pequeno, já aprendi a fazer comida desde cedo, já dividi as tarefas. Eu e minha irmã, a mais velha principalmente, né? A gente já... Participava de tudo. Participava de tudo desde o começo. Por isso que Eliane casou bem. Casou, graças a Deus. Casou bem, Eliane. Tarefas domésticas, a importância disso até como fator educacional, né? Exatamente. A criança que ela não tem, ela não se envolve na rotina doméstica, ela acaba tendo uma dificuldade de se sentir pertencente. Então, o pertencimento, o senso de pertencimento é extremamente importante para a estruturação dela, né? Da psique dela, dela se sentir ali parte daquela família. E isso é construído através de se envolver também nas tarefas de casa, entendendo que ela está trazendo a contribuição dela, porque ela faz parte daquela família. E é uma forma de aprendizado para a vida também. Porque quantas vezes, ao sair de casa, tantos sofrimentos, porque eu não sei dar conta de mim. Então, é muito importante isso, além de tirar essa sobrecarga da mãe. Muito bem, meus amores. Pausa rápida. Nós já voltamos com vocês logo depois do intervalo. Tem muito mais no programa de hoje. A gente espera você. Semana Especial das Mães é o Mês das Mães, mas também conhecido como Mês das Noivas. E para esse mês, nós consideramos pensar nas noivas, produzindo um quadro muito especial pela Josemara Maia. E hoje, o tema do quadro Noivei. E agora, vai ser como montar a lista de convidados. E como reduzir a lista para que, afinal de contas, não resulte numa festa cara. Vai que não cabe no bolso, né? Josemara está chegando com o quadro Repito. Noivei, e agora? Elaborar a lista de convidados para o casamento é uma etapa fundamental. É preciso equilibrar o desejo de compartilhar esse momento único com familiares, amizades próximas e as limitações do espaço e orçamento. Cada nome escolhido carrega consigo uma história e conexão especial. É quando surge a dificuldade de agradar a todos sem perder a intimidade do evento. Equilibrar tantos fatores e criar uma lista é uma tarefa um pouco complicada, não é mesmo, Lorena? Com certeza, Jô. Eu digo que fazer a lista de convidados é tipo videogame. Você não vai conseguir pular essa etapa para ir para outra se você, de fato, não colocar num papel todo mundo que você quer convidar. Por que isso? Porque na hora de você escolher o local do seu casamento, quando você for pedir o orçamento para um buffet, para decoração, para o convite, para os docinhos, para tudo, vão te perguntar. São quantos convidados? Então, assim, de cara, você vai iniciar essa lista de convidados, mas você não vai terminar ela até bem próximo do dia do casamento, porque ela vai se movimentando, sabe? Esse período de um ano é um período de muito amadurecimento do casal e, assim, acaba que você vai mexendo na lista quem você vai convidar, quem você não vai e por aí vai. Em primeiro momento, vocês vão colocar na lista todos os convidados que vocês gostariam que estivessem no seu casamento. Você pode aí colocar amigos distantes, parentes, os amigos dos seus pais, coloca todo mundo, vai ficar uma lista gigantesca. Ok, vocês têm uma noção. Ah, temos 500 convidados ou temos 300 convidados? E aí, vocês vão categorizar. Primeira aula, familiares próximos, amigos bem queridos e próximos, amigos do trabalho, os convidados dos seus pais, os parentes distantes. Aí, vocês começam a conversar. A gente vai incluir crianças e os colegas de trabalho também. A gente vai convidar os parentes, aquele que só viu a gente nascer. É se estão inclusos ou não. E por que isso? Porque daí, quando vocês também já têm a noção do lugar que vocês querem se casar e o formato, o estilo do casamento, pode ser que seja um mini wedding. E aí, vai ficar mais fácil de vocês cortarem pessoas da lista. Porque, de fato, um mini wedding, né, que é um pequeno casamento, ele não vai comportar 250 convidados. E aí, você vai lá. A, B, C, D. Fica mais fácil. A lista A ali, ó, que são os seus familiares, as pessoas que você tanto ama, você nem vai mexer nelas. Você vai começar de trás pra frente. Aí, fica mais fácil de cortar. E posso falar uma coisa? Sabe quando você vai resolver algo muito difícil, você já sabe que é difícil, você vai preparado? Eu quero que vocês se preparem pra lista de convidados, porque é algo difícil mesmo. Então, vocês fazem, assim, um pacto entre vocês. Mô, a gente não vai brigar por conta de lista. Aconteça o que aconteça, a gente vai resolver. Porque daí fica mais fácil. Vocês vão dar uma risada, vocês vão, sabe, rir da desgraça, porque é difícil mesmo fazer caber todo mundo. Então, vocês vão resolver e não vão brigar. Muito melhor, né? O interessante na hora de reduzir a sua lista de convidados é que, nesse processo inteiro, os seus convidados ainda não receberam convite. Então, você não tá passando pelo processo de desconvidá-los. Ele não vai saber se você deixou ele pra convidar no final ou não. O importante é que vocês coloquem ali nas prioridades de vocês quem vocês vão convidar. E aí, vocês vão retirando pra uma ordem lógica na cabeça de vocês. Essa pessoa, vamos supor, ela não frequentou a minha casa nos últimos um ano, dois anos. Ou a gente só se encontra de vez em quando. Ou essa pessoa, de fato, eu não me sinto bem próxima dela. Então, fica mais fácil, sabe? Isso que eu falei dessa regra de eu convidaria pra minha casa, você já consegue tirar um monte de gente da sua lista. Acredite nisso. Ah, e preste atenção num detalhe. Um casamento pra 150 convidados, você pode convidar até 200 convidados. Porque a gente tem aí entre 10, 15, 20% de convidados que, de fato, faltam no dia do casamento. Acredite nisso, as pessoas faltam. Então, você coloca um pouquinho a mais porque vai faltar gente. É melhor você deixar essa sobrinha do que, de fato, você ter um número exato. Porque, senão, você vai perder aí seus 20% de convidados. É bem comum aparecerem pessoas sem filtro nesse período pré-casamento. Falando assim, ah, eu vou no seu casamento, então eu posso levar o fulano. Ah, eu preciso muito que meu namorado novo vá ao seu casamento. Como que a gente lida com isso? Primeiro de tudo, bom amor é o que te resta. Dá um sorriso, não fique chateada de cara, não arrume mais uma arruga por conta de pessoas que, na verdade, não vale a pena você se estressar por conta delas. Resolva de uma forma bem assim, como eu diria, bem política. Dá aquele sorrisinho, então fala assim, ah, o seu convite vai chegar. Ah, ou estamos fazendo uma festa super intimista, mas obrigada pelo seu carinho. Seja sincera, super transparente, nunca minta. Posso dar uma dica final? Não faça amizade mais. Brincadeira. Gente, viu, é um pouco de bom humor, organização, clarejamento e não esqueça que você e seu nome, vocês são um time. Se vocês estão de mãos dadas, nos momentos difíceis, vocês vão tirar de letra. E a gente se vê no próximo episódio. Lorena é assim, Lorena do arroba lápis de noiva, uma empresária desse mundo dos casamentos. E ela é exatamente assim, muito bem humorada, muito leve. Um beijo para você, Lorena, José Mário, que produz esse quadro muito bem. Beijo para você também. Volta na semana que vem, sabendo mais dicas para as noivas. Vamos para cá ver mais uma interação, a última do dia. Eita, o Hélida, já havia ali um probleminha. Boa tarde, diz a Kelly Cristina. Sou mãe de dois meninos, um de 15 e outro de 20, Abinal. E eu estou vendo ali um probleminha. Ai, 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 meu esposo não me ajuda em casa. Ele fala que se meus filhos não fazem também, ele não vai fazer. Todos trabalham fora, só o de 15 que não. Então fica tudo nas minhas costas. Ô, Hélida, o que dizer para essa amiga, hein? Ou melhor, para esse amigo. É, entendeu? Para esse amigo. Pois é, eu acho que o problema está ali, ó. Meus filhos, os filhos não são só dela, né? O filho, né? Bom, assim, imagino, né? Que eu, até porque estão juntos os filhos, mesmo que sejam, não sejam biológicos, mas no relacionamento já comporta ali dos dois. Então, assim, esse marido, ele precisa de se conscientizar e ela também precisa se conscientizar, né? Porque se eles, os filhos não fazem, não é simplesmente porque ela não ensinou, porque ele, o marido também não ensinou. Então, ela tem que se posicionar e deixar de assumir todas as atividades. Isso é meio radical, né? Até entrando nesse ponto ali que ele falou, eles não fazem, eu também não vou fazer. Mas se ele fizer, os filhos vão seguir o exemplo também. Ou ele está protestando com o fato de ela não delegar atividades aos filhos. Talvez ela tenha sido essa mãe que fez e ele agora cobra dela. Você não pôs os meninos para fazer, eu também não faço. O que também não é uma estratégia muito boa. Está errado. Então, mas ela não pôs e esse pai pôs os filhos para fazer? Então, está errado, né? Pois é. Então, assim, ele não pode puni-la porque ela não colocou, sendo que ele também possivelmente não tenha colocado. Ambos precisam colocar os filhos. Gente, vai ter que conversar por a casa abaixo, conversar e começar de novo com uma conversa que inclui esses meninos que já são grandes para entender que mãe é mãe, pai é pai, mas que ali não tem um empregado, não tem uma empregada, você não mora num hotel. É uma casa em que se suja, não é autolimpante. Eu dando uma olhadinha aqui, não que seja o caso ali, mas filhos rebeldes. Será que tem ainda? Tem. Ah, errei com os meus filhos, vamos imaginar o caso dela aqui, né? Dela ou de outras pessoas, talvez, ah, errei com meus filhos, não ensinei como deveria antes. Tem jeito da rede? Tem, tem, vai lá, uma das lições é justamente sobre filhos rebeldes, não tem marido rebelde, mas a gente aplica. Liga pra gente agora no 2127-3121, dá tempo, né, de ligar agora e pedir? Dá tempo, com certeza. Operadora 12, 2127-3121, é só ligar agora, pedir a sua revista Pais Preparados, Filhos de Caráter e chega de graça no conforto da sua casa, tá bom? Só pedir ou entra lá no site da Escola Bíblica, novotempo.com, barra Escola Bíblica e já baixe agora mesmo pra poder ler, acompanhar esse material, tá bom? Muito bem, qual é a sua palavrinha final pra nos despedirmos por hoje? A palavrinha final é, não deixe de cuidar de você, mãe. Quando você cuida de você, isso não é egoísmo, é autocuidado, é investir em você pra você dar o seu melhor pra sua família. Então, cuida de você, que isso é um gesto de amor pra sua família toda. A gente pode juntar uns textos pra construir uma reflexão profunda sobre o que a Bíblia diz. Eu queria te juntar o primeiro, um que é bem popular pra quem entende e lê o livro de Gênesis. Assim que o pecado entrou no mundo, Deus, diante de um casal, ele dá dois avisos. Pra mulher ele fala assim, em dor, dará luz a filhos. E para o homem ele fala, em fadigas, obterás da terra todos os dias o seu sustento. Deus não coloca apenas fadiga, a gente não pode reduzir a fadiga ao trabalho. Ele fala fadiga para obter sustento. Porque vocação não é fadiga. Exatamente a fadiga está quando a vocação está dissociada do trabalho. E quando ele fala de dor, e a palavra lá que está traduzida na sua Bíblia como fadiga, e a palavra que está traduzida como dor, é a mesma palavra. Agora, o que faz com que a gente tenha vivido? Duas coisas. Nós estamos presentes na terra depois de alguns milhares de anos do pecado, porque nós estamos gerando sementes, e nós estamos presentes na terra porque nós estamos nos alimentando. Sem que a gente se reproduza e sem que a gente se alimente, não tem. O que ele está dizendo é assim, a sua existência vai ser cansativa. Sua existência vai ser, tem muitos momentos agradáveis, vai ficar difícil. Muitas coisas daqui para frente. Ele fala da vida, de uma forma geral, com as suas dificuldades. Agora, dá um outro salto. Vinde a mim, disse Jesus, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei o fardo. E aí ele diz a receita. Tomai sobre vós o meu jugo. Então ele não está dizendo que nos deixa sobrecarregados a um jugo. O que ele deixa, está dizendo que nos deixa sobrecarregados, é um jugo que não é nosso. Porque ele fala que vai nos aliviar e vai nos descansar, colocando em nós um jugo que é dele. Ou seja, Jesus está dizendo que a gente precisa ter os propósitos reestabelecidos. As ideias refeitas, a vocação no mesmo lugar e aprender dele a ser manso e humilde. Manso e humilde não significa não ter reações. Não, a santidade não nos desumaniza. Ele falou que ser manso e humilde está relacionado a estar submisso ao projeto dele. A mansidão é estar domado por ele. É deixar que ele faça as coisas do jeito dele. Agora, volta um pouquinho e vamos ver uma aplicação disso para um homem num estado mental de extrema, extremo cansaço, exausto, fugindo de tudo. Elias viveu um tempo de tensão. Ele confiou em Deus. Ele viveu experiências muito boas. Mas Elias me lembra de uma coisa que eu também preciso te lembrar. Não só os sucessos, não só os fracassos são cansativos. Jesus falou que a vida ia ser cansativa. Elias ficou cansado do seu próprio sucesso. Fazer as coisas darem certo dá muito trabalho. Tudo gera um certo cansaço. E não subestime emoções cansadas. E aí, nesse homem cansado, com muitos sintomas de que ele não estava bem, ele está lá na caverna. Agora, escuta, a gente espera que esse Jesus da voz que aparece suave e vai falar assim, Elias, vem para cá, me dá um abraço. Mas não foi isso, isso me surpreende. Eu espero que ele fale assim, Elias, vem para cá, trouxe um suquinho para você. Não foi nada disso. Olha essa conversa. Ela não é uma conversa grosseira. É uma conversa de tremendo amor. Mas olha onde o amor aparece, porque ele vai dizer para Elias assim, vá, volte o seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, como profeta no seu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Assim, Deus consertou o coração de Elias. Olhe mais um pouco. O que Deus está devolvendo para Elias? Ele está falando assim, eu te fiz profeta. Viva integralmente a sua vocação. Faça. Deus conserta e não tirando todo o cansaço. Mas Ele está ressignificando o trabalho dEle. E colocando o trabalho de Elias de fato onde Ele está. Mas tem uma coisa muito importante desse aqui. Quando você seguir o texto bíblico, você vai perceber que dessas três coisas que Deus mandou Elias fazer, Ele não faz. Ele só ungiu Eliseu. Ele não cumpriu isso aqui. Ele saiu dali, continuou trabalhando, Ele não foi desobediente, mas Ele não cumpriu. Então fica uma lição muito importante. O sucesso de Elias se fez em Eliseu. Porque Ele, Eliseu, vai fazer o que Eliseu não fez. Sucesso sem sucessor é fracasso. Mas na concepção de sucesso de Deus, o sucesso se dá também sobre coisas que eu intenciono, que se realizam na vida daqueles que eu chamo para serem representantes de Deus. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, ele se tornou bem sucedido quando Timóteo falou o que ele não falou. Quando alguém pregou o que ele não pregou e quando alguém realizou depois dele uma continuidade de sucesso. Isso é significado. Quando alguém bater palmas para os seus filhos, se sinta aplaudido. Quando você olhar para tudo o que está acontecendo ao redor e saber que Deus criou um sistema perfeito, onde todos os corações se realizam quando eles se juntam, bate palmas para Ele também, porque Ele sim, Ele sim é perfeito em todas as coisas que faz. Talvez seja o momento hoje de ressignificar as coisas. Descansar sim, tirar a carga de trabalho sim e olhar para as coisas como elas devem ser feitas a partir da ótica de Deus. A gente volta amanhã. Se Deus quiser, autocuidado materno. Tem uma de amanhã aqui no Entre Família, hein? É isso aí. Vem aí o Vida e Saúde, meus amores. Um beijo e até amanhã às duas e meia da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.